É uma lista clandestina. O senhor Marcelo Freixo tem funcionários fantasmas, policiais, vou dar os nomes. Não ria não, deputado. O senhor ri porque está encoberto pela grande mídia, está encoberto pela Rede Globo, que não quer a verdade. Ninguém quer a verdade. Só quero dizer que a senhora está colocando a vida desses policiais em risco, ao ler o nome deles agora. Eles moram em área, muitos deles, que os nomes não podem ser revelados. Mas olha como ele é bonzinho. A senhora vai colocar o nome deles em risco. Então só vai pedir policial, vai pedir policial para proteger os policiais. Chegou um requerido. A senhora vai botar a vida deles em risco. Fala só o primeiro nome, deputado Aracidinha, só o primeiro nome. Não, eu quero alguém que me proteja. Ele pede policial até para delegado que está no gabinete dele, como é que um delegado precisa de segurança. Está ameaçado, claro que precisa. Ameaçado. E eu não estou? Peça a segurança. Não peço. Eu não vou lá e eu defendo a instituição. A instituição que peça. O general que reconheça essa casa. Não vou lá com a minha cara chorosa dizer para ele, general, me dá dois PMs, me dá quatro isso. Pois bem, Adriano, Alexandre, não distribui a todos os deputados a lista. O senhor parou de rir, né, companheiro? Parou de rir. Daniel, Irandir, Maurício, Raimundo e Robson. Não, esses são oito do Desip. Não são aqueles que o senhor declara. Esses são os por fora. Policial civil. Policial civil. São seis PMs. O senhor disse que tinha que... Não, são seis. São seis. Eu vou dar os nomes. Se eu quero, eu dou inteiro. Não. Denilson. Edmilson. Felipe. Lucien. Marcelo. Fora aqueles que são oficiais. Seguranças requisitados da Polícia Militar. Devolvidos ontem. Alexandre, Alex, Alexandre, Carlos Murta. Essa família Murta, tinha três no seu gabinete. Um foi morto, ficaram dois. Leandro, Luiz Cláudio. Sem requisação. Por trás. Vitor Hugo. Polícia civil. Tem um que é legal. Que trabalha mesmo. É o Ricardo. Esse todo mundo conhece. Esse está sempre aqui. Vinícius Jorge é o delegado. Então, eu pergunto. O senhor sabia disso? O senhor sabia disso? Ou eu estou inventando que existe essa relação clandestina aqui? Eu quero que o senhor fale. Como eu deixei público na reunião da mesa, há 30, 40 dias eu fiquei sabendo que tem uma lista de alimentações. Clandestina. Não sei os nomes. Clandestina. Repete comigo. Clandestina. Eu quero que o senhor diga. Eu não posso dizer isso que é clandestina, porque a vossa senhora está falando. Agora, eu pedi para a senhora fazer chegado. Usa a expressão que o senhor quer usar. O que que o senhor... Qual é? O que que o senhor substitui o clandestina? Há 30, 40 dias, eu fiquei sabendo que tem uma lista de alimentação. Assinado pela presidência 2009. E essas pessoas que estão assinadas. Com parecer da procuradoria da casa. Tem parecer e... E é uma alimentação que não conta no gabinete. É uma... Peraí, peraí, Marcelo. Estou escrito, presidente. Essa lista não é publicada no Diário Oficial. Ele agora diz que é para manter a integridade física dos seus policiais. O que é isso? São policiais que precisam de policiais? Então, eu quero isso esclarecido. Eu quero isso. Eu quero processo capa-capa. 13, 670 de 09. E o senhor sabe que eu estou falando a verdade. O senhor... E ele está assentindo com a cabeça. Não, 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 não. Deputado Assidinha, de novo. Vossa Excelência vai chegar para mim o pedido. Eu vou fazer chegar à Vossa Excelência o processo. E, de novo, vou dizer. Há 30, 40 dias, fiquei sabendo que tem uma lista assinada pela procuradoria. Foi assim que chegou. Mas fora do gabinete. Isso é verdade. Fora do gabinete. Mas estão lotados lá. É essa face verdadeira. Sem maquiagem.